Namastê! Karma, karma, karma Que vamos falar muito de karma Bem-vindos a mais um curso pessoal É isso aí A gente fez um mantra pra começar, certo? E dentro da tradição védica é muito comum a gente começar um mantra com Ganesha O primeiro mantra que a gente fez foi o mantra de Ganesha Esse mantra de Ganesha ele ajuda a gente a fazer com que a nossa mente fique coesa e isso diminua a presença de obstáculos O principal obstáculo que a gente tem na nossa vida é que a nossa mente está difusa ela está sem foco ela está sem precisão Então vocês muitas vezes vão ver que Ganesha é o removedor de obstáculos Certo? Agora por que que ele remove obstáculos normalmente não é, digamos assim, esclarecido Gana significa junto, por exemplo, quando a gente faz um comprimido ayurvédico um dos nomes para comprimido ayurvédico é Gana é porque aquilo está junto e pode ser Xa que é Senhor ou Pate que é quase tudo a mesma coisa por exemplo Adipate é esse karma que a gente tem aqui ele é o Senhor que rege tudo então Pate tem uma conotação mais de que rege o tudo e Xa é meio que o princípio então seja na forma de Ganesha ou seja na forma de Gana Pate é a capacidade da gente manter tudo focado como um laser essa é uma imagem boa que a gente tem hoje em dia quando a luz ela se transforma em um laser ela tem uma capacidade muito grande de penetração e de, digamos, entendimento certo? bom então o primeiro mantra que a gente fez foi para Ganesha o segundo mantra que a gente fez é um Shanti mantra que é tido como um mantra importante na relação de estudos que é basicamente a ideia de que a gente possa nesse momento abrir mão das nossas mentes de uma maneira mais ah, eu quero isso, ah, eu quero aquilo, ah, isso daqui, isso, isso daqui e entender que todos nós aqui estamos num processo de autoconhecimento seja eu, seja você, seja esse quadro, seja qualquer forma de manifestação da matéria ok? então é criar um ambiente propício para o conhecimento como quando você vai arrumar a sala para alguém chegar na tua casa a ideia desse segundo mantra é que as nossas salas, nossas cabeças elas entrem num processo de harmonia o terceiro mantra que a gente cantou é o chamado de Guru Mantra que a ideia é reverenciar todas as formas de, digamos assim, pesquisadores todas as formas de inteligência divina que ao longo do tempo foram sendo transmitidos e que a gente hoje está aqui não só porque o nosso pai e a nossa mãe ensinou a gente a comer e etc e tal mas porque tiveram mestres espirituais que fizeram com que a gente tivesse maior capacidade de vivenciar a vida de uma maneira com riqueza espiritual e não com miséria existencial ok? então o papel do Guru é o papel da pessoa que te traz sabedoria para como viver bem a vida e não exatamente como somar 2 mais 2 ok? se isso for importante para você viver bem a vida, tudo bem mas aí a gente não tem mais essa, digamos, profissão essa profissão no ocidente foi ocupada pelos padres durante um bom tempo depois que os padres em um certo grau foram descomungados a gente perdeu a função do Guru de uma maneira social e, digamos assim, tem um psicólogo aqui tem algum terapeuta ali, etc e tal que também desempenhou esse papel de conselheiro mas a gente na cultura védica tem uma noção muito importante de que o principal elemento que ajuda a gente a conseguir viver bem dentro desse planeta, dentro desse corpo, dentro dessa mente é alguém que traz luz para a escuridão da identificação com a matéria eu estou falando um monte de, digamos assim, temas que a gente vai se aprofundar depois mas isso daqui é só a primeira pincelada para a cabeça começar a chacoalhar depois a gente aterriza um pouco então a gente, no final, cantou o mantra de Danvantari que é aquele body ali, naquele quadro ali atrás que representa a manifestação do conhecimento do Ayurveda para os seres humanos ok? é uma manifestação de Vishnu Vishnu representa a capacidade de fazer com que a matéria não desintegre e Shiva representa a capacidade de desintegração da matéria e Brahma representa o processo de, digamos assim, recriação da matéria ok? então, o que a gente chama de cultura Hindu não é exatamente cultura védica vocês vão ver que às vezes vai aparecer eu falar em psicologia védica às vezes eu vou falar em psicologia do Ayurveda e do Yoga mas aqui para um nível mais básico a gente não vai ainda estudar muito digamos assim, o que que era esse conhecimento há 5 mil, 10 mil, 20 mil anos atrás a gente vai estudar eles o que que era mais ou menos uns 3 mil anos atrás para cá que é o que a gente chama, no geral, de Hindu e no geral vai ter um pouco essa ideia de Brahma, Vishnu e Shiva ok? mas antes disso, tem mais coisa a gente vai dar uma pincelada nisso na hora que a cabeça começar a rodar e depois eu falo já deu por aqui tá? então, eu já estou chegando na sua pergunta mas... é a sua mesmo da questão do... da proposta do acompanhamento terapeuta tá? eu queria explicar por que que eu estou aqui não, digamos assim, num sentido mais cosmogônico mas num sentido mais pragmático, certo? bom, então há mais ou menos uns 31 anos eu embarquei nesse planeta e meio que desde os meus 10, 12 anos eu sempre fui um cara assim meio procurando algumas respostas do tipo por que que a vida existe? por que que a vida existe? por que que a vida existe? por que que a gente está aqui assim? qual é o sentido de ter planta, ter bicho, ter humano será que os humanos são que nem os bichos ou não? e aí eu fui com essas questões aí, lá por volta da período da faculdade eu meio que pensei em fazer medicina pra estudar o cérebro porque tinha um... você achou que era da banheira porque eu achei que seria muito interessante estudar o cérebro eu quase que fui fazer neurociência só que aí, estudar medicina eu não tinha a menor capacidade de estudar medicina da forma... porque eu já era uma pessoa natureza não conseguia assim aceitar a possibilidade se eu tivesse nascido na Índia talvez eu tivesse ido numa faculdade mas aí, cortou medicina sem chance aí eu pensei em psicologia, etc. e tal mas eu estava numa... era bastante ambientalista e aí eu fui fazer a parte de meio ambiente políticas públicas, etc. e tal porque eu acreditava que era uma forma importante de, digamos, agir sobre a consciência não era essa palavra que eu usava ali era agir sobre a mentalidade agir sobre... sei lá qual era a palavra certinha mas a ideia era que o economize ia ser a melhor ferramenta que eu podia usar para, digamos, comunicar com as pessoas aí por isso que eu não fui fazer filosofia por isso que eu não fui fazer psicologia sociologia, antropologia um monte de coisa que, digamos, tinha mais a ver comigo e fui virar um bicho grilo na economia ok? sobrevivi e num determinado momento minha vida pulou, virou de cabeça para baixo eu tive, digamos assim um incidente cárnico bastante grave eu... tava andando de bicicleta o ônibus tava andando um pouco mais rápido do que devia eu tava fora da ciclovia a van tava costurando tudo botou no liquidificador eu... plup! fui arrastado no asfalto a minha mão esquerda quase que foi amputada não foi legal mas... espiritualmente foi muito válido porque foi o primeiro momento na minha vida que eu agradeci a Deus pelo fato de estar vivo eu quase que entrei em choque quando isso aconteceu porque eu achava um absurdo pessoas agradecerem a Deus depois de assim, uma tragédia ter acontecido mas naquele momento não deu o negócio escapou na minha boca quando veio falei e ali começou, digamos assim, um enredo muito mais nítido pra me aproximar do que foi o Ayurveda etc e tal até que eu fui fazer depois de um tempo um curso de massoterapia aí esse curso de massoterapia me levou pro curso de formação de Ayurveda com o Dr. Ruggia lá em Paraty que só teve até hoje uma turma etc eu costumo brincar de que ela não foi pra mim eu sou um cara assim pouco egóico vocês vão ver mas o que eu quero dizer é que depois eu fui fazer essa curva aí o Dr. Ruggia eu acho que não só na parte do Ayurveda mas principalmente na parte da psicologia eu tenho uma contribuição imensa na língua portuguesa no mundo e depois de um, dois anos fazendo o curso com o Ruggia eu meio que terminei o curso de formação básica e falei ferrou eu tô indo pra Índia ai não, pra Índia não pelo amor de Deus, pra Índia não eu já fui mais cinco vezes pra Índia ainda pra mim ainda não é um processo muito tranquilo a última vez eu fiquei uns três meses lá quase eu voltei assim eu aprendo muito minha evolução espiritual por conta da Índia é formidável mas o meu ego particularzinho detesto porque é muito bagunçado porque é muito barulhento porque é muito sujo não sei o que mas digamos o meu não é essa palavra que a gente vai usar mas por enquanto até aqui tudo bem o meu ego espiritual digamos assim o meu processo de consciência muito beneficiado dessas, digamos assim passagens ali ai na Índia ferrou a gente fez o curso de Ayveda etc e tal mas chegou lá em Richiquete lá perto do Ganges e a gente passou uma semana num lugar chamado Nandalok que a gente teve uma semana de psicologia védica e ai o bicho descarregou de vez eu comecei a encontrar alguma resposta sobre o processo de consciência eu já digamos assim não pensava muito mais no cérebro fui começar a pensar um pouco sobre a mente e principalmente a mente deixou de ser a questão e passou a ser o processo de consciência ai isso foi em 2012 2013 a gente está agora meio que uns 4 ou 5 anos daí de lá pra cá eu tenho estudado uma questão que é o que é essa tal de consciência essa tal de consciência pra mim é a grande questão da minha vida e digamos é o que eu medito surfo como é converso estudo tudo isso de fato está rodando a partir dali eu tenho o grande prazer de dizer a vocês que hoje na verdade monta e ontem ontem eu acho que eu cheguei a uma resposta inicial sobre o assunto não é uma resposta final porque isso não tem uma resposta final mas assim o que eu comecei a estudar e digamos assim comecei a gravar eu até hoje falo olha eu gosto muito de todo meu material no youtube etc mas a parte de psicologia védica eu acho que é a joia da coroa porque a parte de Ayurveda dá pra você estudar em outros lugares a parte de yoga dá pra você estudar em outros lugares até a parte do de outros que é uma parte mais viajando dá pra você estudar em outros lugares mas até hoje eu não vi nenhuma pessoa digamos assim explicar a psicologia védica como o Ruguê de alguma forma me explicou pra quem não sabe o Ruguê é um dos principais nomes Ayurveda no Brasil ele tem um centro lá em Uberlândia etc ele não trabalha tanto no Brasil mas tem uns vídeos no meu canal tem uma uma playlist que é dos vídeos de psicologia védica do Ruguê eu acho que é super válido de assistir também e aí eu cheguei a essa questão assim tá tudo que eu estudei com Ruguê desde então e tudo que eu saí estudando eu acho que finalmente começou a fazer sentido começou a fazer sentido eu quero dizer tem um pouco de tranquilidade dentro de mim em relação ao assunto não tem mais aquela sanha assim do tipo cara a conta não tá fechando 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 socorro etc então nesse processo chegando a sua pergunta eu fui ao longo do tempo trabalhando e estudando como ajudar as pessoas a mudar os seus hábitos porque digamos assim o que me fez sair da economia meio ambiente políticas públicas que era digamos assim o meu caminho natural depois sei lá seis, oito anos estudando isso na faculdade foi de que as pessoas não sabiam mudar hábitos e não sabiam mudar hábitos só porque elas estavam de sacanagem é porque mudar hábitos é um negócio bem difícil bem difícil e por que que é bem difícil e como é que muda e aí eu cheguei no digamos assim eu acho ruim usar essa palavra mas vocês vão escutar na ciência do yoga ciência hoje em dia tem uma conotação muito cartesiana beconiana não sei se vocês já estudaram filosofia da ciência qualquer coisa assim mas ciência hoje em dia quando a gente fala isso em português tem uma conotação meio que disseca o objeto põe seu parâmetro analítico tem que ser reprodutivo você não pode ser pessoal isso não tem nada a ver com o que é o yoga o yoga é absolutamente introspectivo você está super influenciando o processo e o processo é todo você então não tem como chamar isso ciência no sentido cartesiano beconiano que a gente está acostumado a falar na nossa cultura de disseca o ratinho põe uma curva normal aquilo daria e reduz o câncer para não sei quantos 30% da população ok? isso para mim por mais que seja o que chama ciência no dia a dia isso para mim tem hoje em dia menor validade porque com a Ayurveda então você vê que aquele remédio muitas vezes não vai funcionar para outra pessoa porque ele está na ponta da beirada da curva e o nosso laboratório joga essa pessoa fora tipo ele não está nos 70% que ele está fazendo um milhão dele ok? bom, aí eu cheguei a essa questão fundamental que é o que é consciência e dentro desse processo tem alguns conceitos de extensão eu digo o conceito de karma que é o conceito que a gente vai mais falar que hoje e que digamos assim até agora eu não tinha conseguido ter clareza para mim mesmo sobre o assunto eu acho que eu finalmente tenho um grau de clareza então nesse processo do acompanhamento terapêutico que é chegando a sua pergunta é principalmente uma metodologia para fazer com que as pessoas consigam mudar os hábitos delas certo? e aí eu fui aprendendo ao longo de sei lá dois, três, quatro anos atendendo as pessoas eu tenho uma regra muito simples se funciona está valendo se não funciona é melhor mudar e eu aceito qualquer mudança e eu jogo fora o que for preciso se parar de funcionar e o que eu aprendi foi que vale a pena primeiro mostrar para o Ayurveda para as pessoas a partir do conceito de acne conceito de metabolismo para depois a partir das estações mandar apresentar as pessoas o Ayurveda o Vata Pitcafa de uma maneira palpável que ela digamos assim consegue ver nela o que é um agravamento de Vata Pitcafa e a partir disso ela vai estudar isso depois desse um ano que eu chamo do Ayur Baby do Ayur Child a pessoa começar digamos assim a querer crescer como um adolescente querendo começar a botar as atas para fora que é o Ayur Team e aí ele começar ou eventualmente a estudar que é um dos caminhos que eu vejo que acontece ou eventualmente começar a fazer o processo de desintoxicação mais grave ou eventualmente cuidar dos outros só que ele como adolescente ainda não está pronto para isso a gente precisa passar pela parte de psicologia de psicoterapia e aí depois de dois anos de acompanhamento terapêutico a pessoa já tem uma vivência considerável tem tem uma vivência considerável e aí ela digamos começa a virar um Ayur Adult assim ela tem uma capacidade de realmente trabalhar com aquilo não necessariamente como uma coisa profissional mas trabalhar no sentido da vida seja o teu filho que está passando mal e você já consegue olhar aquele vato pita em carro ou seja uma pessoa no teu trabalho que você olha e aquela pessoa está irritada e não sei o que e você tem capacidade dentro de você de se comunicar com aquela pessoa e não porque o curso que você fez e no final você teve um de bom como eu fui fazer o curso do Hugo Gui para cuidar de mim e no final eu falei é, eu acho que eu vi um gatinho depois de sei lá uns 4, 5 anos eu acho que eu tenho hoje em dia uma metodologia que não é que ela funcione para todo mundo mas para quem ela funciona quero o resultado espetacular então digamos assim o processo do Ayurveda no cuidado mais fisiológico no sentido mais denso do corpo o processo do yoga no sentido mais psicoterapêutico e o de outros no sentido mais carne é como eu consigo hoje em dia é, digamos assim mostrar as pessoas um negócio que hoje em dia já é chamado de aconselhamento védico tem um livro já do David Frode e de um outro cara que é Vedic Counseling então eu falei ah, eu já sei o que é isso tenho feito também tem uma outra parte que é o Vasso Shastra que é digamos a medicina dos ambientes que eu ainda não tive tempo de estudar mas ok algum dia eu chego lá e essa é a ideia desse programa de hoje falar um pouco sobre a parte da psicoterapia e do nível espiritual e aí a gente daqui a pouco pela cabeça vai começar a chacolhar mas vamos às perguntas cursosayorveda arroba gmail.com entre em contato para marcar a sua palestra curso e evento Namastê o que é a parte da psicoterapia do leio de dentro do leio do leio do leio Obrigado.